Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WRKids Channel e este é mais um vídeo do nosso curso de Arduino e AVR Esse é o nosso centésimo vídeo do curso de Arduino, então eu trouxe um projetinho especial para vocês que é um alicate amperímetro, você vai utilizar um sensor de corrente não invasivo e vai ter um amperímetro show de bola para verificar o consumo das cargas aí em sua casa, em sua empresa Vamos ver como funciona e o teste prático na bancada, segura aí! E esse vídeo é um oferecimento da Felipe Flop, acesse felipeflop.com, confira todos os produtos vamos utilizar inclusive aqui o sensor de corrente para este alicate amperímetro que nada mais é do que um sensor de corrente não invasivo, o modelo 100A Vamos utilizar esse sensor aqui, que você mede a corrente então sem fazer a ligação no circuito passa o fio aqui por dentro e conseguimos registrar a corrente com isso e você tem aqui no blog da Felipe Flop também um artigo detalhando os cálculos necessários para o projeto do hardware envolvido, ou seja, a interface desse sensor com o seu Arduino Vamos para a aula! Aqui está o hardware, vamos utilizar um Arduino do MLA9, você pode utilizar o Arduino Uno, o Arduino Nano, o Pro Mini o Arduino Mega também, o que você preferir Vamos utilizar um display LCD para registrar a corrente E aqui está a interface, é muito simples, é um divisor de tensão simétrico com dois resistores de 10K precisando de uma referência de metade da tensão de alimentação, ou seja, 2,5V um capacitor para filtrar essa tensão e um resistor de carga de 33Ω que no artigo da Felipe Flop você confere como foi obtido este valor ali tem todos os cálculos bem detalhados para você Este ponto aqui vai para a entrada analógica do Arduino, você escolhe no software, eu escolhi a A0 e aí em paralelo com o R-Load temos o sensor 100A, sensor de corrente não invasivo O sensor 100A oferece uma variação de corrente na sua saída por isso que precisamos deste resistor aqui no hardware do sistema A versão 20A oferece uma variação de tensão, então o funcionamento é diferente O software está aqui, ricamente comentado, como é de costume Você tem uma biblioteca para adicionar aqui E essa biblioteca aqui eu vou deixar para download também na descrição do vídeo E aí embaixo aqui da janela, clique no botão mostrar mais E aí você tem acesso a duas opções de download, escolha a de sua preferência O software, o hardware e também essa biblioteca estão lá A biblioteca está compactada, você vai na pasta onde instalou a IDE do Arduino Dentro da pasta tem a pasta Libraries, dentro desta pasta descompacte este zip Reinicie a sua IDE, ou seja, fecha e abre novamente Então está tudo certo É o processo de adicionar uma biblioteca nova O resto do código é bem simples de compreender Quando eu pressiono o botão, então tem uma função para ler o meu botão que eu criei Quando eu pressiono, eu troco a minha screen, variável screen Então eu mudo o submúltiplo da minha unidade ampere Ora eu verei em ampere, ora eu verei em miliampere Então eu pressiono o botão, eu vejo em miliampere Pressiono de novo, eu volto a ver em ampere E assim por diante Imprimo a unidade no display para eu saber E altero o valor desta flag aqui AmpUnity De acordo com a flag, eu testo ela aqui Eu imprimo a corrente RMS Se não, ou seja, se ela for igual a 1 Eu imprimo a corrente RMS vezes 1000 Com isso eu converto para miliampere E vou visualizar em miliampere no meu display Aí está, então o cálculo da corrente é feito aqui A partir desta função presente na minha biblioteca Que está para download aí E aqui a função de leitura do botão Que testa quando o botão é pressionado Incrementando a variável screens Que você já conhece Hardware e software é bem simples Mais informações no datasheet do sensor E no artigo no blog da Felipe Flop Os links estão aí embaixo na descrição Confira eles Vamos testar agora isso na prática E ver se funciona Venha comigo Aqui está o nosso setup de testes na bancada Veja o belíssimo amperímetro Ou sensor de corrente não invasivo da Felipe Flop Então você tem aqui Este sensor que você monitora a corrente Passe um dos fios aqui no meio E aí temos a medida da corrente Conforme o software em Arduino Aí está, estou monitorando duas lâmpadas incandescentes Que eu conectei aqui Que está passando pelo nosso sensor de corrente E a conexão aqui dele Veja que ele utiliza um plug P2 de 3,5 milímetros Aparentemente é estéreo Mas esta conexão central aqui não tem ligação nenhuma Se você baixar o datasheet dele Você vai confirmar isso Então as duas conexões Vem assim Estou conectando O mais próximo ao plástico aqui do plug E o mais afastado Então estes fios vão para a protoboard Em paralelo com o resistor De carga de 33 ohms Ali está a nossa interface Para conectar a porta analógica Do nosso Arduino Vamos verificar então a corrente Eu vou ligar aqui a fonte de alimentação Alimentar com 5 volts E aí vamos verificar o registro No display LCD Circuito ligado No detalhe para você Temos aí 0.00 amperes Porque a carga está desligada Veja que as lâmpadas não foram ligadas na tomada ainda Então vamos ligar e verificar o consumo em amperes Destas lâmpadas incandescentes Ligando as lâmpadas Lâmpadas ligadas Veja que temos aí 0.45 amperes Aliás Só uma das lâmpadas está ligada Por enquanto Pressionando o botão Eu consigo ver em miliamperes 454.7 miliamperes E agora eu vou ligar a segunda lâmpada Liguei a segunda lâmpada E aí veja que a nossa corrente aumentou Agora para 1170 miliamperes Beleza galera Como pode ver está funcionando o nosso sistema Desligando as lâmpadas A nossa corrente caia praticamente zero Show de bola Veja que está comprovado o funcionamento Utilize esse sensor para diversas aplicações Você pode aproveitar apenas o software fornecido Aqui nesta videoaula E desenvolver diversos projetos Que esse sensor é realmente muito prático de utilizar E é a melhor forma de medir corrente elétrica Você pode checar o consumo Das cargas aí em sua casa E aí quem sabe economizar um pouco de energia Até observando quais que tem maior consumo E se substituindo por aquelas de menor consumo Esse foi mais um vídeo do curso de Arduino em AVR Deixe aquele like Favorite o vídeo e compartilhe com toda a galera Se é novo aqui no canal Ou se ainda não é inscrito Aqui embaixo tem um botão vermelho Inscrever-se Clique nele Marque o sininho para receber atualizações Assim você acompanha todos os cursos Projetos e tutoriais do nosso canal Aqui tem vídeo todo dia Isso é engenharia O uso intencional da ciência Obrigado por assistir como sempre Nos siga nas redes sociais Aquele abraço E até a próxima